Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rodrigo do canal do Shoppe e no vídeo de hoje, galera, muita gente me pediu aí pra ensinar a fazer aquele Shoppe preto da Brahma, né? Galera, eu já tenho no canal já ensinando a fazer a Mouse Beer que praticamente é a mesma cerveja, né? Porém, a Mouse Beer ela vem enlatada, engarrafada, né? E a galera que ia saber o processo pra poder colocar uma cerveja doce, é engarrafado, né? Sem a levedura consumir o açúcar e acabar explodindo. Então, naquele vídeo eu ensinei também o processo de pasteurização. Porém, no vídeo de hoje, né? A galera me pediu aí, Rodrigo, ensina a fazer na carbonatação forçada, um jeitinho mais fácil, tá? Então, atendendo ao pedido de muitos aí, hoje a gente vai fazer o Shoppe preto da Brahma. E pra fazer esse projeto, né? Ó o que eu vou usar aqui, ó? O novo ikeg preto, galera. Galera, ó, a gente vai fazer um Shoppe preto no novo ikeg preto. Vai ficar bem legal. E se você gostar e quiser comprar um, né? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí embaixo, ó. E vou deixar também o cupom de desconto do canal do Shoppe, tá? Não esquece de colocar o cupom de desconto lá que você vai ganhar um descontão da hora aí. Bora lá fazer esse projeto? Bom, galera, e o pessoal da ikeg, né? Pediu pra mostrar pra vocês aí, ó, como que o produto vai chegar na casa de vocês, tá? Então eu vou fazer rapidinho aqui a montagem do equipamento, né? E a gente já vai lá fazer a nossa breja. E a gente já vai lá fazer a nossa breja. E a gente já vai lá fazer a nossa breja. E a gente já vai lá fazer a nossa breja. Bom, galera, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o corante caramelo. O corante caramelo é um dos produtos aí usados, né? Pra poder fazer o Shoppe preto da Brahma. Pra poder fazer ele é bem simples, galera. Você vai usar 100ml de água, 100g de açúcar e 5ml do corante marrom, tá? O corante marrom que eu vou usar é esse daqui, ó, que você encontra facilmente em lojas que vende produto pra aniversário, tá bom? Eu vou usar dessa marca aqui, tá? Então lembrando que é 5ml de corante, 100ml de água, 100g de açúcar. Então essas medidas que eu acabei de passar pra vocês, galera, é pra uma receita, tá? No meu caso aqui, ó, eu vou fazer 3 receitas, tá bom? Então você vai fazer o tanto de receita que você precisar. O mais importante de tudo é quando o corante caramelo estiver pronto, você vai usar 100ml do corante pronto pra cada 1 litro de cerveja, tá bom? Então você faz o tanto de corante que você quiser, porém na hora de colocar na sua cerveja, você vai colocar 100ml por litro de cerveja, tá? Então eu vou dissolver, vou levar pra fervura e assim que esse prime nosso terminar, eu volto aí pra gente preparar o corante caramelo. Prontinho, galera. Já levantou fervura. Já vou desligar o fogo aqui, tá? Já diluiu todo o açúcar. Aqui agora, galera, eu vou levar pra geladeira pra poder refrigerar, tá? Pra gente poder misturar o corante. Prontinho, galera. Deixei uns 10 minutinhos no congelador. Já refrigerou bem, já. Então você vai colocar o seu corante, né, em uma vasilha, tá? Lembrando que é a quantidade que você estiver fazendo, tá? Após você ter adicionado aí a quantidade de corante que você tá fazendo, né, você vai adicionar, então, o seu prime. Bom, galera, nosso corante caramelo já tá prontinho. Então eu vou falar pra vocês aqui agora da cerveja. A cerveja é o seguinte, né? Nós somos cervejeiros artesanais, então a gente faz a nossa própria cerveja. Então é óbvio, né, que se eu fosse fazer esse projeto pra mim, eu usaria a minha cerveja. Uma Light Lager, uma Cream Ale. Porém, galera, o pessoal da Ikeg, né, pediu pra mim ressaltar aqui nesse vídeo que esse produto que eles vendem atinge bastante a galera aí que não faz cerveja, tá? Então a galera que não faz cerveja em casa, tá tendo um tropeço aí nas informações, né, sobre o produto, tá, galera? Então, nesse vídeo, eu não vou usar uma Cream Ale, não vou usar uma Light Lager. Eu vou colocar uma cerveja da Brahma, tá? Vou pegar uma garrafa e despejar aqui dentro. O pessoal me pediu lá pra mostrar desse jeito, pra galera poder entender que tem como fazer isso com esse produto, tá bom? Bom, galera, eu vou usar aqui então, né, a brejinha da Brahma, já que a gente tá fazendo o chope da Brahma, né? E galera, é muito importante saber como você vai despejar essa cerveja, porque isso pode atrapalhar e muito, né, no seu projeto, tá? Você vai oxidar a sua cerveja, você vai tirar o gás da cerveja. Então, galera, eu vou indicar aqui, ó, uma mangueirinha sanitizada, limpinha, lavada, um funil. Você vai colocar aqui, ó, e vai despejar lá no fundo, tá, galera? Então, conforme eu colocar aqui, eu vou colocar devagarzinho, a cerveja vai descer lá no fundo, sem causar aquele impacto e oxigenação, tá bom? A cerveja tem que tá gelada, tá? Pelo amor de Deus, não vai querer colocar a cerveja quente e poupa gelar. Não vai dar certo, tá bom? Então, funilzinho, cerveja gelada, você pode ter certeza que você vai ter um bom resultado no final. Então, após você ter adicionado a sua cerveja, né, você vai adicionar o seu corante caramelo que você acabou de fazer. Lembrando que a quantidade de corante caramelo que você vai colocar é de acordo com a quantidade de cerveja, tá bom? 100 ml para cada 1 litro de cerveja. Aí, galera, deu até na boca, ó. Então, agora, vou fechar o meu Ikeg. E a gente vai fazer aquele processinho de expulsar o oxigênio, né, galera? É só você vir aqui, ó, colocar mais ou menos aí de 10 a 15 PSI. Você fecha, vem aqui, ó, na válvula de alívio e joga fora. Agora, vou repetir esse processo umas 3 vezes. Bom, galera, após você ter, então, expulsado o oxigênio, a gente vai dar uma chacoalhada, né, pra quê? Pra poder misturar o nosso corante caramelo com a breja. Lembrando que eu não tô fazendo o processo de carbonatação, tá, galera? Essa breja já tá carbonatada de fábrica. O que eu tô fazendo aqui é simplesmente misturar o nosso corante caramelo. Aí você me pergunta, né, ah, Rodrigo, mas o gás que tava na cerveja não vai perder? Não vai perder por quê? Porque primeiro que você tirou o oxigênio e segundo que você deixou ligado aqui, ó, em 10 PSI, tá? É mais ou menos a pressão que já vem nessa cerveja. Então, você não vai perder o CO2 dela fazendo esse processo de chacoalhar se você deixar em 10 PSI igual eu deixei aqui, tá bom? Então, agora eu vou deixar na geladeira umas duas horinhas com o nosso CO2 ligado em 10 PSI, tá? Somente pra poder descansar a espuma, poder abaixar, né? Provavelmente eu chacoalhei e fez espuma. Então, eu vou deixar essa espuma descansar. Daqui duas horas eu volto pra gente ver como é que ficou. Fala, galerinha! Beleza? Já se passou, então, umas duas horas, né, que eu deixei o Ikeg ali na geladeira pra poder abaixar aquela espuma, né, que a gente agitou pra poder misturar o corante caramelo. Vou tirar um aqui, então, agora pra gente ver como ficou, né, nosso choppinho preto da Brahma. Eu tô usando a mesma pressão que eu tinha deixado, tá, galera? O mesmo umbar que eu tinha deixado, eu tô usando aqui pra extração. Olha que da hora que ficou! Até a espuminha, né, marrom, espuminha caramelo, ficou igualzinho, galera. Realmente, eu já fiz essa receita aqui no canal, né, ensinei a fazer a Mousy Beer, porém, desse jeito é muito mais fácil, né, em duas, três horas você já vai tá bebendo já. Cheers! Igualzinho, cara, não tem o que tirar. O corante não atrapalha em nada o sabor. O doce, né, do Prime que a gente fez, ficou certinho. Essa receitinha que eu passei, eu já fiz vários testes antes de passar pra vocês, né. Então, essa receitinha é o que eu mais achei aí, ó, que ficou legal, ficou parecido. Galera, ficou muito gostoso mesmo. Pra você que gosta, né, do choppinho preto da Brahma, pode fazer aí que você vai gostar, a sua mulher vai gostar, as amigas que vêm em casa, né. Fala assim, ah, você sabe fazer cerveja? Você sabe fazer aquela? Faz, velho, faz essa, não é verdade? Ah, o que manda é a intenção de você apresentar. E essa cerveja, né, o chopp preto da Brahma, não vai malte torrado, tá, não vai lupulagem, não vai nada, galera. Você pega uma cerveja que você fez aí, uma cream ale, tá, uma light lager, adiciona o corante caramelo que eu acabei de ensinar a você fazer, você vai usar 100ml por litro, tá, e ficou isso daqui, galera. Igualzinho, não tem o que tirar, tá? Ó, botar só o creminho aqui, ó. Ó, é isso aí então, pessoal, não esquece, tá, se você for comprar o Ikeg, lembra que na descrição do vídeo aí, ó, tem o cupom de desconto do canal do Shope, tá? Entra lá e coloca o cupom de desconto pra você ganhar o descontinho que o canal oferece pra vocês aí. Beleza então, pessoal? Até o próximo vídeo. Cheers!